Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar agora o estudo da unidade 2, o início do comércio, nas páginas 42 e 43. Depois de fazer essa introdução, eu quero responder junto com vocês essas questões aqui, do vamos conversar. Eu vou ler e vamos discutir juntos. O que era cultivado no território que hoje corresponde ao Brasil? Bom, antes de vir aqui para o Brasil, percebam que existe o tipo de alimento que é cultivado no local e a data. E mais para frente nós vamos discutir essa questão da data também. Mas vamos olhar aqui. O Brasil fica aqui no continente americano e o alimento que predominantemente era plantado, cultivado aqui no Brasil, era esse alimento aqui. Vamos olhar lá na nossa tabelinha para descobrir que alimento é esse. Aqui está ele, a mandioca. Então aqui no Brasil, o alimento que era predominante era a mandioca, como vocês estudaram lá no terceiro ano. E o período em que isso ocorreu foi de 5.000 anos antes de Cristo. Vamos para a questão 2. Se você fizesse uma viagem no tempo e quisesse consumir arroz, para que época e local teria que ir? Preste atenção nessa pergunta. Ela está dizendo que nem sempre se cultivou arroz. E não foi em todos os locais que o arroz foi cultivado. Então nós temos que encontrar o local onde ele foi cultivado e o tempo. Vamos olhar aqui então o desenho do arroz. Está aqui. Esse símbolo representa o arroz. Vamos procurar o arroz. Que na América não tem. Temos arroz em duas regiões. Temos aqui, há 8.000 anos antes de Cristo. E temos arroz aqui também, há 3.500 anos antes de Cristo. Esse local aqui é a China e aqui a Índia. Então se você quisesse comer arroz, você teria que voltar no tempo a 8.000 anos antes de Cristo. Ou na China, ou 3.500 anos na Índia. Isso se você estivesse no Brasil. Vamos para a questão número 3 aqui. Identifique no mapa o local de origem de três alimentos que você gosta de comer. Eu gosto muito de comer carne de porco. Gosto também de arroz. Gosto também de feijão. Aqui pertinho do Brasil tinha feijão. E gosto também de batatas. Aqui estão as batatas também aqui na América. Então a questão 3 é para que cada um identifique no mapa três alimentos que gosta de comer. Descobrir onde que ele foi introduzido, a sua criação. Em que período da história. É importante que vocês entendam que nesse período que está sendo tratado aqui neste mapa, percebam que são datas bem antigas. 6.000 anos antes de Cristo 3.000 anos antes de Cristo 4.000 anos antes de Cristo 8.500 anos antes de Cristo 8.000 anos antes de Cristo É um período bem antigo e nesse período não existia moeda não existia dinheiro. E como que ocorria então a compra e venda? Como que ocorria o comércio? Lembrando que esse é o tema principal da unidade 2. Então nós estamos falando aqui do comércio. Esse comércio ele ocorria através de trocas. Por exemplo se você morasse aqui na China no ano 8.000 antes de Cristo e quisesse trocar o seu arroz por algum outro alimento você precisa procurar em uma outra localidade no mesmo tempo histórico. Então veja aqui temos um pato que é criado a 8.000 antes de Cristo é o mesmo tempo 8.000 8.000 Vamos procurar outros animais que eram produzidos nesse período 8.000 anos antes de Cristo Imagine que você está aqui na China a 8.000 anos antes de Cristo e você possui arroz e você quer vender esse arroz trocar esse arroz por outro alimento Lembrando que nesse período não existia avião não existia dinheiro então você precisaria o que? Atravessar todo esse território aqui pra vir aqui nessa região e trocar parte do seu arroz por patos ou poderia subir um pouco mais acima e trocar parte do seu arroz por carneiro Então imaginem a dificuldade que foi o início do comércio Hoje se queremos vender arroz podemos mandar por avião por barco por submarino por carro por caminhão existem diversas maneiras de levar mercadoria de um local pro outro mas nesse período não existia esses transportes existiam algumas embarcações e caravanas que viajavam a cavalo camelo ou mesmo a pé então pra comercializar pra vender e seria uma venda uma troca sacos de arroz trocados por patos ou sacos de arroz trocados por alguns quilos de carneiro todo esse caminho percorrido a pé ou no lombo de animais ou em algumas embarcações vamos observar agora um outro período histórico vamos imaginar que você está aqui no continente africano e você produz esse alimento aqui está aqui é o inhame e você está no período de 7 mil anos antes de cristo você está produzindo muito alimento e você quer trocar esse alimento por outro tipo de alimento não existe dinheiro não existe avião não existe grandes navios você precisa viajar por exemplo para essa região aqui e fazer a troca do seu inhame por esse outro alimento aqui que também era produzido a 7 mil anos antes de cristo centeio vamos procurar outros alimentos aí de 7 mil anos antes de cristo então você poderia trocar o seu inhame por centeio poderia trocá-lo por ervilhas aqui nessa região ou por lentilhas aqui nessa outra região aqui mas todo esse percurso tinha que ser feito no lombo de animais ou a pé bem diferente de hoje percebam que o surgimento do comércio foi um grande desafio para esses grupos primitivos esses primeiros habitantes pois as distâncias eram muito longas muito grandes e eles não dispunham de recursos eles não tinham avião carro moto navios tinham sim algumas embarcações mas eram embarcações ainda simples rudimentares que não era possível de repente navegar pelo mar pelo oceano então muito desses percursos dessas trocas de alimentos era feita a pé e veja que tudo isso surgiu tudo isso aconteceu porque os grupos começaram a produzir mais alimentos do que era necessário para sua vida então eles tinham um excedente de produção eles tinham alimentos guardados e esses alimentos guardados foram utilizados no comércio viajando grandes distâncias em lombo de animais ou a pé mesmo para trocar um alimento por outro alimento pois como disse antes não existia ainda o dinheiro e hoje como vocês acham que ocorre o comércio a troca de produtos e mercadorias hoje é bem mais fácil né vamos imaginar que aqui nós estamos no Brasil e o Brasil é um grande vendedor exportador de soja então vem um navio da China enche aqui o navio de soja carrega esse navio enche ele de soja e esse navio atravessa aqui o oceano até chegar aqui na na China e descarregar toda a soja aqui outra coisa que o Brasil vende em grandes quantidades é o minério de ferro vocês já ouviram falar daquela companhia Vale aquela empresa que era brasileira foi vendida a Vale é a maior produtora mundial de minério de ferro e esse minério de ferro que é tirado aqui do Brasil é o minério mais puro que existe no planeta então esse minério é vendido para todas as partes do planeta mas principalmente para a China que é um grande comprador de minério de ferro então esse minério atravessa aqui o mar atravessa os oceanos para vir descarregar aqui do outro lado na China lembrando que aqui nós estamos num plano esfério eventualmente esse barco pode sair por aqui e chegar desse lado aqui também nós estamos num plano esfério não dá para ter essa percepção mas o final aqui ó desse lado aqui do lado esquerdo ele está junto aqui com esse outro canto então uma outra rota para vir é por aqui pelo oceano pacífico e não pelo atlântico mas enfim é importante que vocês saibam que as transações comerciais hoje ocorrem com maior velocidade e segurança através de navios aviões trens carros caminhões enfim a troca de mercadorias é muito grande mercadorias são trocadas diariamente entre várias partes do planeta de uma maneira muito frenética muito rápida mercadorias de todas as partes ficam cruzando o oceano cruzando os mares diariamente e isso pode ser visto em mapas de rotas comerciais de aviões e navios como eu disse no início eu queria fazer uma revisão geral com a capa da unidade porque ela traz muitas informações importantes então eu vou finalizar por aqui o início de estudo da unidade 2 então se inscrevam no canal ativem o sininho que no próximo vídeo eu vou começar a falar um pouco mais detalhadamente das primeiras trocas comerciais aqui da página 44 nos vemos no próximo vídeo tchau